70 militares vão desembarcar amanhã em Roraima. Eles vão se unir à força-tarefa da Operação Acolhida. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Priscila Terezo, que tem mais detalhes pra gente. Olá Priscila, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Os homens do Exército embarcam nesta sexta-feira para atuar em Boa Vista e Pacaraima, na fronteira com a Venezuela. Segundo o Comando Militar do Leste, os integrantes passaram por duas semanas de treinamento e vão prestar ajuda humanitária aos refugiados do país vizinho por cerca de quatro meses. Segundo o chefe do Estado-Maior dessa fase da operação, o coronel Carlos Sinelli, a missão inclui não só o ordenamento da fronteira e o abrigamento e interiorização, mas diversas outras funções, como a emissão de documentos e ajuda em relação às oportunidades de emprego para os venezuelanos. A operação acolhida acontece desde março do ano passado. Até hoje já foram acolhidos mais de 14 mil refugiados em abrigos. Só na capital de Roraima foram instalados 11 abrigos com capacidade para 6 mil pessoas. Também fazem parte da Força-Tarefa os militares da Marinha e Aeronáutica, órgãos federais coordenados pelo Ministério da Defesa e integrantes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Voltamos com você, Carla. Obrigada, Priscila.